Galera, vocês estão vendo aí o momento final de um ataque que fizeram contra a minha vila E eu quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acham que aconteceu Vocês acham que a Rainha Arqueira conseguiu destruir o centro da vila? Ou vocês acham que as defesas conseguiram defender o centro da vila? Então me digam nos comentários o que vocês acham que aconteceu Então vamos descobrir agora o que aconteceu de verdade nesse ataque Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E mais um vídeo da série Quero Ser Um Titã Onde estou tentando ir pela primeira vez aqui pra Liga Titã neste jogo E hoje eu vou estar mostrando pra vocês um ataque que fizeram contra a minha vila Vamos ver se a minha vila conseguiu se defender E depois eu vou estar fazendo um ataque que eu vou estar comentando ao vivo esse ataque E vamos ver se conseguiu mais troféus Mas primeiro vamos acompanhar esse ataque que fizeram contra a minha vila E vamos ver se a Rainha Arqueira conseguiu destruir o centro da vila ou não Então parece que começa o ataque aí com corredores Pra tentar tirar as tropas do castelo do clã E sair um monte de balões E parece que estão tentando tirar os balões pra parte de fora da vila Pra tentar destruir essas tropas do castelo do clã Então agora parece que meus balões vão ser completamente destruídos Por conta desses magos e por conta dessas arqueiras Então os meus balões foram completamente destruídos E agora começa o ataque com golems Quebra muros E agora está chegando o Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira com gigantes Pra proteger essas tropas Então parece que vai ficar bastante complicado Colocar um feitiço de salto aí pra ajudar as tropas pularem o muro Pra chegar mais perto da parte central da vila Então está complicado A Rainha Arqueira está tentando destruir Essas primeiras construções antes de chegar no centro da vila Então vamos ver se vão conseguir a primeira estrela Então a Rainha Arqueira aí está tentando destruir essas construções Agora vai destruir essa X-Besta Parece que ela vai conseguir Conseguiu E agora vai tentar destruir o meu Rei Bárbaro Então parece que meu Rei Bárbaro vai ser destruído completamente E depois ela vai tentar destruir o centro da vila Então vamos ver o que aconteceu Ativou a habilidade da Rainha Arqueira E vamos tentar destruir agora no centro da vila Será que conseguiu? Será? Vamos ver, vamos acompanhar E parece que não galera Parece que as minhas defesas conseguiram salvar aí a minha vila E parece que eu consegui uma defesa Então parece que temos 41% Mas vamos conseguir a vitória de qualquer maneira Porque já não tem mais tropas pra ele tentar destruir aqui a minha vila Então parece que eu consegui a vitória desta vez Então foi isso mesmo Eu consegui aí 17 troféus Que ajudou bastante aí Então agora Eu vou tentar fazer um ataque Comentando ao vivo E ver se eu consigo mais troféus Então Encontrei uma vila que tem disponível 20 troféus Então Vamos ver se consigo duas estrelas neste ataque Então vamos começar aqui com um balão Pra tentar tirar as tropas do Castelo do Clã Vamos ver Se meu balão consegue chegar aí Conseguiu chegar aí pra tirar as tropas do Castelo do Clã Então vamos colocar mais um balão aí Então parece que consegui tirar algumas tropas do Castelo do Clã Então deixa eu colocar todas aqui as tropas juntas Pra colocar o feitiço aí De veneno pra destruir essas tropas do Castelo do Clã Então parece que eu vou conseguir destruir essas tropas E agora eu posso começar o ataque aqui com os balões e os lava rounds e os servos Então vamos começar o ataque por aqui Vou colocar dois lava rounds de cada defesa aérea E depois vou colocar os balões aqui pra destruir essas defesas Então coloquei os balões Agora os balões do Castelo do Clã E agora os servos Então vamos ver se eu consigo destruir o centro da vila Então pronto Vou colocar agora um feitiço de fúria aqui E outro feitiço de fúria aqui E daqui a pouco vou colocar o feitiço de gelo nesta Torre Inferno Agora E vou colocar mais um feitiço de fúria aqui Pronto Vamos ver se os servos vão conseguir destruir aqui Este centro da vila Se eles não conseguirem eu vou colocar os meus heróis pra destruir o centro da vila Vou colocar mais um feitiço de gelo aqui Pra parar com... Ah não, não vou colocar o feitiço de gelo não Porque eu acho que não vai ser necessário Então 48%, 49, 50% consegui aí 12 estrelas Então vamos ver se eu consigo aí pelo menos 70% pra conseguir todo o bônus de recursos da liga Então porque o bônus de recursos da liga aqui na Liga Campeão 2 é muito alto São mais de 200 mil em cada recurso aí de ouro e de elixir Então vamos ver se eu vou conseguir Então Rei Bárbaro, por favor, não seja destruído 56%, vamos ver quanta porcentagem eu vou conseguir neste ataque Temos 58 E parece que a Rei Arqueira vai destruir essa Torre da Arqueira Será que vai conseguir? Parece que conseguiu 62% vai destruir essa X-Besta Muito bom, então 64% Acho que vou utilizar esse feitiço de gelo daqui a pouco Se for necessário 65%, vou ativar a habilidade da Rei Arqueira daqui a pouco 66%, parece que ele vai conseguir destruir esse depósito de ouro E depois vai conseguir aí 70% no acampamento eu acho, vamos ver Então destruiu o depósito de ouro Vai destruir o acampamento, vamos ver Vai ser 68%, agora coloquei aí a habilidade da Rei Arqueira 70% posso cancelar o ataque e conseguir a vitória aí, consegui 13 troféus aí Muito bônus de recursos aí Então agora vamos voltar para a minha vila para ver com quantos troféus eu estou Então estou aqui com 3613 troféus Atualmente daqui é o meu recorde, exatamente é o meu recorde aí de troféus E bom, estamos chegando aí cada vez mais perto da Liga Titã Espero estar conseguindo chegar aí nas próximas semanas Então galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Mas antes de finalizar esse vídeo, eu queria agradecer a vocês Porque recentemente o canal chegou a 19 mil inscritos Então muito obrigado a todos vocês que compartilham os vídeos Que deixam o like, que comentam Que estão sempre apoiando o canal Então muito obrigado a todos vocês Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deste vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo Então galera, é isso Muito obrigado por assistir E a gente vê na próxima Falou!